Mercado Central de Abastecimento, Walter Peixoto, ficou muito bonito depois de reformado, né? Porque aqui basicamente era feira livre, nessa grande avenida que você está vendo aqui, as pessoas ficavam aqui, que traziam ali dos sítios vizinhos, as pessoas que vivem basicamente da agricultura familiar, olha, dá uma olhadinha ali no prédio, conhecido como Azulão do Cariri. Então aqui as pessoas que traziam legumes, arroz, feijão, farinha, milho e tudo mais para vender aqui, né? Hoje um pouco mais organizado, como você está vendo aí, o Mercado Central, Walter Peixoto, onde veja até de andar agora, então ficou maravilhoso, certo? E dividido também por aquilo que se oferece, dá uma olhadinha aqui, olha nessa primeira parte, onde se vende frutas, verduras, legumes, artigos artesanal, com chapéu, vassouras, balaios, olha bem, gente, show de bola, hein? Ficou maravilhoso. Para quem é mais antigo, sabe que aqui era meio bagunçado, né? Mas hoje, ó, show, show de bola. Dá uma olhadinha aqui, para as pessoas trazerem. Mercadoria, basicamente, da agricultura familiar, ainda nessa parte de baixo. Essa parte aqui, onde fica os frigoríficos, né? Você que vai comprar carnes. E bem aqui do lado, vamos subir no primeiro andar. Então chegando aqui no primeiro andar, no Mercado Central, Walter Peixoto, onde fica aqui os restaurantes, né? As pessoas vêm aqui fazer seu lanche, fazer seu almoço. Olha aí, está movimentado, né? Você está vendo aí. Uma olhada. Ficou muito, mas muito bom mesmo, né? Quem conheceu antigamente, aqui, sabe que agora ficou coisa de primeiro mundo, como diz o Matuto aqui. Vamos dar uma olhadinha. Lá onde fica as frutas, as verduras. Seada, nessa parte de trás aqui, do Mercado Walter Peixoto. Ali você está vendo, aqui é meio que um seada, né? Uma central de abastecimento. Veja aí alguns caminhões descarregando, os carros pequenos, que vem também trazendo a mercadoria. Basicamente, da agricultura familiar e, assim, a movimentação no Crato. E também esse ponto para você estar conhecendo a cidade do Crato. E aqui, olha o Shopping Center Residencial. Vamos dar uma entrada. Então venha comigo, dá uma olhadinha. Esse pequeno calçadão. Você está vendo aí pequenos comércios. Olha o teto em cima. Maravilhoso aqui. Cortando de uma rua a outra, aqui na cidade do Crato. Ficou belíssimo essa construção. Deu uma visão nova. E também uma via de acesso. Por que não dizer também um ponto turístico para os que moram aqui. E também os que vêm visitar a cidade do Crato. Ficou maravilhoso. Lojas, várias. Produtos são ofertados aqui. A quem vem aqui para a cidade do Crato. A quem mora. E ficou também esse ponto de visitação. Onde tem esse grande calçadão com bancos. Bonitos os bancos. Sentar-se um pouco. Descansar um pouco de sol. Veja. Ficou lindo. Ficou maravilhoso aqui. O Shopping Center Residencial. Na cidade vizinha do Crato. Então olha aqui. Rua José Carvalho. Onde fica também aqui o Shopping Popular do Crato. Feira de Artesanal e outras variedades tantas. Vamos entrar aqui. Então desejo de boas-vindas ao Shopping Popular do Crato. Vamos entrando aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse corredor central. É como se fosse uma feira livre. Porém fechada. Tem vídeo aí também no canal. Eu mostrei. O mercado central lá de Juazeiro do Norte. Que é basicamente como este aqui. Então veja aí muitas confecções nesse primeiro corredor. Que é basicamente o que é vendido aqui. Chegando aqui bem no centro do Shopping Central. Veja aqui uma pequena praça de alimentação. O Crato é muito bem visitado pelas pessoas de fora. As pessoas que moram aqui na região. Que vem principalmente dia de segunda-feira pra cá. Pois é o dia de feira. Então aqui uma praça. Basicamente uma praça de alimentação. As pessoas vêm aí fazer seu lanche, almoçar e tudo mais. E dando continuidade aqui. Dá uma olhada. Show. Show de bola, hein? Shopping Popular do Crato. Então nesse outro corredor. Lá do esquerdo de quem entra. Veja aqui é um outro tipo de produto. Uma variedade muito grande. Bolsa, chapéus. Trabalha com celulares. Enfim. Uma variedade muito grande de produtos. E saindo aqui do Shopping Popular do Crato. Travessa de uma rua pra outra. Veja que aqui você já sai numa rua que é o centro da cidade. Então veja aqui esse outro acesso. Esse outro corredor. Onde você viu aí no corredor central. Basicamente confecção. O outro corredor. Variedades. Produços variados. E aqui calçados, né? Veja. Show, show. Esse outro ponto de acesso. Outro tipo de mercadoria, né? Temperos. Antezanatos. Veja até aquele cheirinho de tempero. Então olha, Shopping Popular do Crato. Então venha comigo aqui na rua João Pessoa. Centro da cidade do Crato. Centro comercial. Certo? É aqui onde ficam as principais lojas. Comércio pujante. Certo? Cidade que vive basicamente de sua economia do comércio e também da agricultura familiar. Essa rua que ficou muito bonita depois que colocou aqui esses tijolinhos, né? Pra deixar a cidade mais bonita. Ficou tipo um calçadão no centro da cidade. Então dá uma olhadinha. Rua Bárbara de Alencar. E a rua esquina com a rua João Pessoa. É aqui o centro da cidade do Crato. Belíssimo. E vamos agora mostrar pra você aqui bem em frente desse grande prédio. Vamos ver se a gente tem acesso lá. Subir lá em cima e mostrar pra você a visão panorâmica da cidade do Crato. Venha comigo. E presta bastante atenção. Estou aqui na sacada Cariri Blutal. Onde tem essa visão panorâmica da cidade do Crato. Veja os palmeral. Linda, linda, linda a visão aqui, gente. Dá uma olhada. Show, show de bola, show de bola. Dá uma olhadinha. Passamos neste instante ali no mercado. Walter Peixoto. Olha o canal do Rio Grangeiro que corta a cidade do Crato inteira. Linda cidade do Crato. Princesa do Cariri. Coração do Cariri. Linda visão panorâmica. Dá uma olhadinha pra ficar pra registro. História também aqui dessa cidade centenária. Linda, linda, linda. Então acompanhe tudo aí. Não esqueça. Deixa o like se merece. Deixa um comentário. Se inscreva se você não está conosco ainda no canal, hein? E olha aqui também dá pra você ver de fundo os prédios da cidade vizinha, Juazeiro. Dá pra ver também cobertura da igreja Bom Jesus do Horto na colina do Padre Cícero. É basicamente três cidades ligadas uma à outra. Por isso que é conhecido como Crajubar, Crato, Juazeiro e Barbalha.